Olá, pessoal! Como vocês estão hoje? Esse é Josuel, seu professor inglês. E hoje, vamos estudar um pouco mais. Vocês estão prontos para a aula? Vocês estão prontos para a aula? Eu espero que seja. Ok, vamos começar. Bom, a página hoje é a número 10. Página 10. Page 10. Ok? Abre aí o livrinho, a apostilha que você recebeu pelo correio. Abre aí na page 10. Se você ainda não recebeu o seu material, a sua apostilha pelo correio, entre em contato comigo aí, que eu mando para você acompanhar as aulas com a sua apostilha do curso gratuito de inglês, ok? Bom, manda um zap aí para mim. O DDD é 81, aqui do Recife. E o número é 98436-1195. Repetindo. 81-98436-1195. Para você receber a apostila. E você vai ver quanto é a taxa e tudo mais, ok? Bom, vamos lá. Page 10. A conversação de hoje é Talking About People. Talking About People. Lá em cima, em negrito. Dá uma olhada aí no seu livrinho. Talking About People. Primeiro, a gente já conhece o que quer dizer Talking e o que quer dizer About. Talking About. Falando sobre, conversando sobre, falando de. Então, People quer dizer gente ou pessoas, hein? No plural. Dois, três, quatro, cinco pessoas. Então, Talking About People. Conversando sobre pessoas. Como vocês podem ver aí, tem uma foto de várias pessoas, né? Estrangeiros aí e tal. Aliás, eu estou nessa foto aí. Eu sou esse de boné. Isso aí foi uma foto que a gente tirou lá no Canadá. Em Montreal. Os turistas que estavam lá e a gente tirou esta foto. Bom, eu estava bem novinho aí. Tem mais de 20 anos isso. Bom, então. Vamos lá para a conversation. A conversation de hoje é com Ray e DL. Ray é o americano e DL é o brasileiro. Então, Ray vê o povo ali e pergunta. Who are they? Who are they? They are tourists. Are they Brazilian? No, they aren't. Are they American? Yes, they are. Olha só a conversa como está fácil. A gente já conhece essa palavra de pergunta que é o who. Who quer dizer quem. Então, who are they? Quem são eles? They quer dizer eles. E o verbo to be da forma they é are. Então, a pergunta fica isso mesmo. Who are they? Ok? Quem são eles? Ou elas. Esse they serve tanto para eles como para elas. Nas duas lições anteriores, a gente aprendeu que he é ele. Quando você está falando de um menino, um garoto, um homem, é he. Quando você está falando de uma menina, ou uma mulher, ou uma garota, é she. E, porém, quando você está falando no plural, eles ou elas, só existe uma palavra para tanto masculino como feminino, que é they. Ok? Bom, pego a conversation de novo aí para você gravar aí. Ok? Escuta aí. Who are they? They are tourists. Are they Brazilian? No, they aren't. Are they American? Yes, they are. Bom, como você viu, ele perguntou, who are they? Quem são eles? They are tourists. Eles são turistas. Are they Brazilian? Eles são brasileiros? No, they aren't. Não, eles não são. Are they American? Eles são americanos? Yes, they are. Por que eu estou falando assim, brasileiros, americanos? Porque a nacionalidade é um adjetivo. E o adjetivo em inglês não tem plural. Então, mesmo sendo pessoas, they, eles, a nacionalidade vai ficar sem o S, sem plural. Então, é are they Brazilian? Are they American? Ok? Bom, aí embaixo no quadrinho você tem use they for people. Aí está explicando entre parênteses que é plural of he and she. Ou seja, o plural de ele, de he e she, ela. Ok? Então, só tem they para os dois. A question. Para você fazer uma pergunta com they no verbo to be, aquele verbinho to be, lembra dele? Que quer dizer ser ou estar. Você simplesmente coloca o are na frente. Então, fica are they. Igual o exemplo lá em cima. Are they Brazilian? Are they American? E a resposta é igual a do he e a do she, só que com o they. Tem. Yes, they are. No, they aren't. No, they aren't. Aren't. Dá uma puxadinha. No, they aren't. Ok? De novo. Are they? Yes, they are. No, they aren't. Bom, é isso. Não está fácil? Está. Então, só para recapitular. Se você quiser falar de várias pessoas, está passando um grupo de pessoas ali. Você pergunta o quê? Who are they? Aí, a pessoa responde com o they também, só que com a forma do to be juntinha. They are tourists. They are students. They are doctors. They are engineers. Ok? As profissões no plural. E aí, se você quiser saber se eles são isso ou são aquilo ou são aquilo ou outro, você pergunta are they. Como o nosso exemplo lá. Are they Brazilian? Are they American? Ok? Bom, embaixo você tem um exercício muito fácil. Já está subdividido aí, ó. Aquele mesmo esquema. Veja aí o enunciado que está pedindo. Substitute the underlined words in the conversation. Lá embaixo você tem uma conversation. O esqueleto da conversation. Já está toda pronta. Em cima você só vai colocar as palavras do quadrinho. Na primeira linha você tem students, Brazilian e African. Vamos ver como é que fica essa daí. Students, Brazilian, African. Então fica lá embaixo. Deixa eu pegar o esquema lá da conversa. Who are they? They are students. Are they Brazilian? No, they aren't. Are they African? Yes, they are. Simples, não é? É só pegar as palavrinhas e ir colocando ali, colocando ali, colocando ali. Vamos praticar a pronúncia das palavras, ok? Primeiro as profissões. Repitam aí comigo. Students, doctors, secretaries, engineers, teachers. De novo. Students, doctors, secretaries, engineers, teachers. Agora a gente vai falar as nacionalidades. A primeira parte e a segunda parte. Eu vou falar tudo. Vamos lá? Primeira parte. Brazilian, Canadian, Swedish, Polish, American. Segunda parte. African, American, Dutch, German, British. De novo, nacionalidades que tem umas pronúncias bem que precisa de um reforço. Vamos lá? Brazilian, Canadian. Canadian, Swedish, Polish, American, African, American, Dutch, German, British. Ou se você quiser falar, você pode falar do jeito que está escrito, British, British. Mas o americano, como eu já falei, fala um pouquinho com o T com som de R e aí ele fala British. Bom, deu para entender tudo aí? Bom, deu para entender tudo aí? Swedish, sueco. Polish, holandês. Dutch, holandês. E como eu disse a vocês, a profissão, a profissão, a profissão, a nacionalidade não tem sexo. Você pode usar tanto para mulher, para homem, plural. Aí no caso, né? A profissão tem plural. Agora a nacionalidade não precisa, ok? Então, é isso amigos. See you next class. Study a lot. And se você ainda não tiver a apostila, entra em contato comigo, tá bom? Recife, 81-984-361-195. Bye!